O que mais floresce é o meu Rio Grande do Sul Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as grandes latinhas continuam Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo Onde está acontecendo a autógrafa de medalha 56ª Legislatura 100 anos da Cicrede Caminho das Águas Proponente é o deputado estadual Joel Willemann E o grande destaque nesses 100 anos e hoje aqui na Assembleia Legislativa Na Casa do Povo é a deputada estadual Eliana Baia A emoção hoje de estar participando dos 100 anos da Cicrede Caminho das Águas Uma data emblemática, histórica e emocionante Com certeza, são 100 anos de muitos enfrentamentos para essa cooperativa Que se mostrou resiliente, forte e que tem contribuído Para a geração de rendas do nosso estado do Rio Grande do Sul Uma iniciativa muito linda do nosso colega aqui, Joel Willem Para mim é uma alegria representar a mesa diretora Nesses 100 anos da Cicrede Uma cooperativa que só cresce E que a gente vê um trabalho de sustentabilidade De crescimento, de geração de rendas Isso é importante, isso é bonito de ver E o principal, a gente vê que essas cooperativas Estão engajadas em projetos sociais Isso é o mais bonito E eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa Que nós, quanto parlamentares Podemos e devemos contribuir cada vez mais Em políticas públicas que fortaleçam esse público 100 anos é um case Mas 100 anos no ecossistema da transformação digital E escutando, e amparando, e acolhendo os seus associados É um case maior ainda, né? Com certeza, né? Ainda mais na área, nessa era de... A internet evoluiu muito, ficou muito rápida, né? Então eu tenho certeza que a Cicrede soube se modernizar Atrair esses novos clientes Que a gente sabe que hoje não é só o público rural Que está associada na sua cooperativa E é bacana, é bonito de ver Que eles conseguiram se remodelar Se fortalecer nesses 100 anos E evoluir cada vez mais hoje Em 33 municípios É com certeza um grande sucesso Uma mensagem para os próximos 100 anos da Cicrede Desejo muito sucesso Vida longa a Cicrede Que Deus abençoe a todos os cooperados A todos os funcionários E ao nosso Rio Grande do Sul Que a gente possa seguir evoluindo Construindo cada vez mais Que sirvam as façanhas da Cicrede 100 anos hoje aqui na Assembleia Legislativa Na Casa do Povo Demodelo a toda a terra Com certeza, obrigada Com certeza, obrigada